Olá, bom dia! São 10 horas e 1 minuto em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E no início da noite de ontem, um homem morreu atropelado na zona norte da capital. Bruno Fonseca tem os detalhes. É isso mesmo, um homem de 34 anos morreu atropelado por um ônibus na noite desta quinta-feira na avenida Max Teixeira, na zona norte da capital. De acordo com informações da Sexta SICOM, a vítima era um mototaxista e tentava realizar uma ultrapassagem quando perdeu o equilíbrio e caiu da moto que pilotava. Após a queda, o homem foi atingido pela roda traseira do coletivo da linha 328. De acordo com o Cinetran, populares tentaram agredir o condutor do ônibus que, com medo, fugiu do local, mas em seguida foi conduzido ao sexto DIP para prestar esclarecimentos. A empresa que presta serviço de transporte coletivo informou que, independente da culpa do motorista, vai dar a assistência necessária para a família da vítima. O corpo do mototaxista foi removido pelo Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio. A greve dos auditores fiscais tem causado prejuízos para a indústria e o comércio em Manaus. Em várias empresas, parte da produção parou e trabalhadores foram mandados para casa. Linhas de produção paradas. No polo industrial de Manaus, os prejuízos são grandes devido à greve dos auditores fiscais, deflagrada desde o dia 18 de outubro em todo o país. Sem insumos e sem produção, diversos trabalhadores foram mandados para casa. 4 mil contêineres com cargas estão parados no porto de Manaus. Muitas cargas também são mantidas no aeroporto internacional Eduardo Gomes por falta de liberação. Aqui em Manaus, vários trabalhadores do polo industrial já entraram em férias coletivas. E se a situação continuar desse jeito, pode haver muitas demissões. O salário dos auditores em carreira inicial é de 15 mil reais. Eles pedem, além de reajuste, gratificações e foram privilegiados. E não aceitam que alguns desses benefícios sejam repassados aos analistas. É uma espécie de briga interna dentro da Receita Federal. Nesse projeto de lei, os analistas querem algumas atribuições que atualmente só os auditores têm. E esse é o caminho para se conseguir uma equiparação no futuro. Você pega as atribuições de outro cargo e é um ponto que eles são tão semelhantes que você requer um salário semelhante. E a partir daí você faz uma fusão, como aconteceu no Distrito Federal há pouco tempo atrás. Segundo os auditores, as negociações vêm ocorrendo há cerca de um ano e meio. A pauta é discutida na Câmara Federal em Brasília há cerca de quatro meses e a votação deve ocorrer no dia 8 de novembro. Essa greve só dificulta a nossa ação para ajudar, atenuar e resolver o problema deles que está dentro do Congresso Nacional. Para evitar prejuízos ainda maiores, 170 empresas do Polo Industrial de Manaus entraram com um mandado de segurança pedindo a liberação de insumos para a retomada da produção. Se você não produzir agora, acabou o ano. Você vai produzir para o ano que vem. Os pedidos que o varejo faz, ele é antecipado. Então o varejo agora está fazendo pedido para dezembro. Se você não tem mercadoria para atender, então o bonde passou e você ficou. Nessa quinta-feira foi realizado o Congresso Internacional de Ceremonialistas em um hotel na Zona Oeste da capital. Bruno Fonseca tem os detalhes. São três dias de Congresso proporcionando aprendizagem e critérios de protocolo. Cerca de 250 pessoas participam. Este Congresso, nós estamos também sediando o 15º Congresso Internacional de Ceremonial e Protocolo. Nove países estão aqui. Nós temos 59 congressistas, painelistas e palestrantes também. O Congresso ainda proporciona a troca de experiência entre cerimonialistas do mundo inteiro. O evento vai até o dia 29. Eu volto com você no estúdio. E na manhã de hoje, um mecânico foi morto, vítima de bala perdida, durante uma perseguição policial na Zona Sul de Manaus. Juscelio Paiva tem as informações. É isso mesmo. Tudo começou durante uma perseguição policial de policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária e três suspeitos de estarem fazendo uma arrastão aqui na área da Avenida Tefé, na Zona Sul de Manaus. De acordo com informações dos moradores aqui da área, o mecânico que trabalhava nesta oficina, identificado até o momento como o Edson, estava sentado exatamente neste local. Ele prestava serviços aqui nesta oficina mecânica e aguardava por volta de 6h30, 6h40 da manhã, quando este vídeo aqui da oficina mecânica captou todas as imagens. O mecânico ainda foi levado, mas morreu pouco tempo depois da entrada no 28 de agosto, com um tiro na barriga. Os policiais da 3ª SICOM continuaram a perseguição e capturaram o trio aí, três jovens na Avenida Silves, aqui também na Zona Sul de Manaus. Eles foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Foram identificados aí pelos policiais como sendo o Isaías de Moura Custódio, de 22 anos, o Dante Leijandre Brotel, de 19 anos, e o Alex Leone Lima. Este que, segundo os policiais, era quem conduziu o veículo, um HB-20 que foi roubado. Eles estavam dentro deste veículo com um revólver calibre .38. A polícia militar preferiu não falar sobre o caso, não conceder entrevista, porém eles relataram que o trio estava cometendo arrastão aqui na área da Zona Sul de Manaus e tentaram fugir da polícia no momento em que avistaram a viatura. Só que acabou nesta fatalidade, o mecânico foi baleado aí e a suspeita realmente é que tenha sido vítima de bala perdida, disparada da arma dos policiais militares. O caso está sendo apurado pelo primeiro distrito integrado de polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisélio. Mais informações sobre este caso você confere no programa agora e também no Jornal em Tempo. E o comércio de Manaus já se prepara para o Natal. Nas lojas especializadas em decoração, as ofertas são grandes e a expectativa dos lojistas é de aumentar as vendas em até 3%. Nesta loja, no centro da cidade, soldadinhos de chumbo dão as boas-vindas aos clientes. Aqui, os enfeites natalinos tomaram conta do espaço. Tem variedade em laços, guirlandas, presépios e até nas árvores, como esta, do Frozen. Cada ano que se passa, as famílias vêm aprimorando, vêm melhorando as decorações dentro de casa, né? Trazendo decorações para outros ambientes, além da sala. Banheiros, lavabos, porto de entrada, quarto, cozinha. Isso abre o leque de produtos, né? Isso é muito bom para o varejo. E com itens de decoração custando a partir de 5 reais, fica até difícil de escolher. É muito brilho, é muita cor. Chama atenção. Fica até difícil de escolher, né? Fica difícil. Muito bom. E a gente fica assim, rapidinho, passa a hora. Quem pensa que a decoração de Natal todo ano é a mesma coisa, está enganado. Por incrível que pareça, este mercado consegue se renovar ano após ano, trazendo sempre novidades e com preços que cabem no bolso dos consumidores. Bom para os lojistas. Em 2016, eles esperam aumentar as vendas em até 3%. Nesta outra loja, na zona centro-sul, as vendas de artigos para o Natal também começaram a aquecer. Esta vendedora aconselha a não deixar para comprar em cima da hora. Dá uma passadinha antecipa, porque quando deixar muito para cima da hora, pode ser que você já não venha a sair daqui tão satisfeito. Por aqui, itens tradicionais de decoração, como luzes de LED, estrelas e ponteiras, devem repetir o sucesso dos outros anos. A Daniele vai montar uma árvore de Natal pela primeira vez este ano. E mesmo com o orçamento apertado, disse que ainda vale a pena. Hoje em dia, a gente está muito esquecido do Natal. A gente passa nos lugares onde a gente não vê mais enfeite. A gente não vê mais esse clima natalino, esse clima família. O povo está esquecendo dessa festa, que é muito bonita. Então vale a pena decorar a casa para lembrar do verdadeiro sentido do Natal? Vale, vale sim, com certeza. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, até segunda-feira.